Estamos aqui em mais um Papo de Domingo, né, Serginho? Cumprindo algo que a gente deixou aqui no domingo passado. Exatamente. Desafiou o Valdeci de acompanhar ele um dia na Assembleia e aqui estamos para mais um Papo de Domingo. Bom dia, Serginho, Boa dia de Ossana. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Logicamente que além das comissões que são obrigatórias, são regimentais, eu participo de três aqui na Assembleia. Saúde, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Comissão de Assuntos Municipais, Comissão de Defesa do Consumidor. O meu gabinete tem sempre uma grande referência, é importante dizer, das várias delegações que chegam de Vale do Lábia, principalmente da região centro-estado, professores, os vários de escola. Sempre que tem movimento aqui na praça, tem gente aqui no gabinete. Mas o senhor tem algo muito especial, o senhor é sinal do presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, né? Como que foi esse momento? Acho que ter sido presidente da Assembleia, logicamente que foi algo que nem eu imaginava. O que mais me marcou, além dessa oportunidade de ser presidente, foi o movimento Rio Grande contra a Fome, que nós criamos, que nós organizamos aqui, foi algo extraordinário, porque ele não foi só no ano que eu fui presidente, ele continua até hoje. E, logicamente, que ter sido presidente da casa foi fundamental e ter tido a experiência, mesmo que simbólica, de ter sido governador por três, quatro dias, isso foi muito importante, entendeu? Porque foi um processo, digamos assim, também de dizer, bom, é possível, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.